A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Tá só conversando live do FF Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor A gente fez amor Como é que eu largo dela A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci e me disse como é que foi Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga A sala de ir da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Achei sua foto no meu celular Não te esqueci e me disse como é que foi Você me ensinou a sofrer Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga A sala de ir da gente Amor Amor Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Top demais Top demais Que só faz comigo Que só faz comigo que tu vem lá em casa Tava lembrando de você Tava lembrando de você Tava lembrando de você Tava lembrando de você Uma grava Tá secada Eu disse menina levada Eu sinto, sinto o teu perfume Quando eu tô Eu não resisto a tua cara De safada Vem aqui comigo que eu quero te ver Safada Como é que tem coragem de falar Só faz comigo que tu vem lá em casa Aí o Salvador faz assim Assim ó Eu disse que ela é uma grava Fica o FFSD É a salinha mais escarada no Brasil Já doeu Mas hoje não dá mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor Eu nunca leio Apanhou, apanhou, me cansou Da minha cama você fez tanta falta Do meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Você Mas eu já superei você Mas eu já superei você Mas eu já superei você Eu e você E eu e você Na paz se entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais a mais A minha noite vira a sua preferida Já foi mais a mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Foi mais a mais A minha noite vira a sua preferida Já foi mais a mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não doeu Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior O meu amor E mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De me falar Como é grande O meu amor Por você Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor Maior Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Por você Era só você Depende do desculpas Você já saiu Pra rua E beijou Um ou duas bocas E pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém Do mesmo jeito Que tá procurando Se acalmar Em um beijo Alheio Hoje eu acorde Com a cabeça Num lugar Mas é que eu descobri Que você tava lá Me obrigando Me obrigando A terminar A briga foi feia Bebe vivido na cara Bebi voz alterada Bebi tudo que tinha Uma discussão Mas eu não Eu não tava aqui De lado Não Você confunde Seu coração Eu não tava aqui De lado Tanto na mão Um atalho Toma rua Né, minha filha Hoje eu acordei Com a cabeça No lugar Mas é que eu descobri Que você tava lá Me obrigando A terminar Diz aí A briga foi feia Deve vivido na cara Bebi voz alterada Bebi tudo que tinha Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando Você confunde o seu coração Eu não tava terminando A briga foi feia De nada Show de bola Só as louvores Volta Não tô querendo Te apressar Mas já tô bem Na sua porta Tira uma selfie Comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça Na foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma sopeira Nesse mundo E menos uma Arrasta o sofá de casa E vem assim Você decide A minha boca O ar do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser A bagaceira Ou quer ser minha Você decide A balagueta tá Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser A bagaceira Ou quer ser minha Dá na sua mão Escolha a sua Vai escolher A conhecer na barra Ou no meu colchão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma sopeira Esse condom O que? Eu tenho menos uma Vagabundo Você decide A minha boca O ar do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser A bagaceira Ou quer ser minha Você decide A minha boca O ar do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser A bagaceira Ou quer ser minha Você decide A minha boca O ar do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser A bagaceira Ou quer ser minha Dá-lhe a sua Vai escolher a munhecer A paga Ou no meu colchão Vai escolher a munhecer A paga Ou no meu colchão Ou no meu colchão Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só com eu Tentei Não recomprar Eu segui minha vida Até ela Começou a seguir Até o meu colchão Eu tomei o profilão Eu só ia pra onde ela tá Cada vez Eu não ouço Eu travo cada vez Eu me perdi E ela tava Mas Cada vez Que eu olhava Os rios Não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei E pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava Sofrendo Porra nenhuma E implorei E pra voltar E não me manda ir embora Surpreso na sua vida Na sua liberdade Provisão Vai ter que me aceitar De volta Na voz Diâmetro Sonorização Eu não ouço Não ouço Não ouço Não ouço Nem me manda ir embora Cada um Tô solado Não precisa ligar mais E só fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espero Eu segui minha vida Até ela começar E do meio Pro final Eu saia pra onde Ela tava Cada vez Eu não ouço Eu travo Eu travo Um pouquinho de gana E ela tava Imagina Cada vez Que eu olhava Traz pra mim Menino Tava batendo Tava dando Porrada Eu implorei E pra voltar Ela me matou na unha E disse que eu tava Sofrendo Porra nenhuma Eu implorei E pra voltar Eu me mando ir embora Surpreso na sua vida Na sua liberdade Provisão Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar De volta Ai, bebê Um, dois, um, dois, três Alô, Juquita Para o Juquita Tamo junto Top demais Tô começando a ver As mensagens de vocês aqui Se bora Para pra pensar Um pouco Enquanto ainda é tempo O que você fez Com o nosso amor E já tem quase um mês Que você me mandou embora E sem explicação Você me deixou Mesmo o tempo Desse tempo Você me procura Já estou quase certo Que existe outra pessoa Em seu coração E no meu Só vem por A solidão Produção do Júlio Gardiga Se quiser me procurar Ai, dá-tudo Me desculpa Bebendo tudo outra vez Pra tentar Te esquecer Se quiser me procurar Ai, dá-tudo Me desculpa Bebendo tudo outra vez Pra tentar E sem ser Que um dia eu te amei Mesmo depois Desse tempo Você me procura Já estou quase certo E existe outra pessoa Em seu coração Só que vou Só que vou A solidão Se quiser me procurar Se quiser me procurar Ai, dá-tudo Me desculpa Bebendo tudo outra vez Pra tentar Te esquecer Se quiser me procurar Ai, dá-tudo Me desculpa Bebendo tudo outra vez Pra tentar Quem sabe Quem sabe Canta nem de casa Se quiser me procurar Ai, dá-tudo Ai, dá-tudo Me desculpa Bebendo tudo outra vez Se quiser me procurar Ai, dá-tudo Me desculpa Bebendo tudo outra vez Pra tentar E sem ser Que um dia eu te amei Só sofre de algum Que não tem dinheiro Pra te ver E se quiser Que um dia eu te amei Bom demais Ê, lindeza Pra quem gosta de Cristiano Araújo A gente vai relembrar uma aqui Muito boa É, gaieteiro Quero ver O que temos pra hoje É a saudade Mas qual de nós Vai procurar Um protesto Um motivo Pra voltar Foi ontem Mas eu já sinto Saudades Das bocas juntas E o calor Do nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu só sinto Minhas mãos Só comichando Pra ligar Final 1504 Pra falar Oh, oh, oh Segui, sábio Se a gente Fica junto Todo o tempo Pensa assim Eu te espero Te espero Oh, oh, oh Segui, sábio Nossa relação Tem tudo pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Tão perto Tão perto Tão perto Segui, sábio Segui, sábio Segui, sábio Segui, sábio Segui, sábio Segui, sábio Nossa relação Tem tudo pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Coração Nossa relação Tem tudo pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Que temos Que temos pra hoje É saudade Bom demais Vem Agora o seu namorado Vai saber Que você tem Quem só lhe descarado Mas é porque a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Agora a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Tirei a chupadinha Você arrepiou Eu vou fazer assim, ó Eu vou deixar você ir embora Mas caminha Marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem O cru Eu vou deixar você ir embora Mas caminha Marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem Outro Mas é porque a gente tá ficando E o coitado não percebe Eu tô com uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Alô, doutor Paulo César Antunes Eu vou deixar você ir embora Mas caminha Marca no seu pescoço Agora o seu namorado Agora o seu namorado Vai saber Que você tem Outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha Marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Vai saber Que você tem Outro Bola Bola Evandro Ferreira Ai que menino Não tá lento Não tá lento Ai que menino Bom demais Tá solto mesmo Semana que vem Pra quem gosta de barulho Esse episódio Uma dela com meu carro relaxado No meu quarto armado Escutando Forma pesada Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na fraca Meas garotas de vinho Ficou mal intencionada E foi o banheiro De nada Ela sumiu Quando foi procurar Com outro cara Ela sumiu Tá rocheira Tô revendo Pode crer Você merece O pé Tá rocheira Tô revendo Pode crer Só pra ver isso aqui Se liga E de mulher mais bandida Do mundo Do coração Que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida Do mundo E do coração Que é vagabundo Vagabundo É o piseiro Apaixonado É o piseiro Apaixonado Que é vagabundo Que é vagabundo Que é vagabundo Eu logo percebi Quando foi lá Olhei pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na fraca A gente foi cair na fraca Que é vagabundo 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 Quando foi procurar Com outro cara Ela sumiu Tá rocheira Tô revendo Pode crer Você merece Você merece O pé Pode ir Pode ir Pra rocheira Tô revendo Pode crer Você merece O pé De mulher mais bandida Do mundo Do coração Que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida Do mundo Onde o coração Que é vagabundo E vagabundo É vagabundo Segura a fé Chama na bater Vamos te ver É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Pra passear, eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu dá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não te faltar Eu juro afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Quando aqui tu tá Sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fia desse celular Talvez sua fata não vai me estentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois, amor, a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fia desse celular Talvez sua fata não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O meu quarto, o meu abraço, o meu abraço apertado Eu não aguento mais olhar pra tela fria desse celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir minha cor está aqui, aqui Yeah, oh, 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 oh Aqui Yeah, oh, 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 oh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Ai, bebê Prepara a caneta e o papel Que a aula vai começar, bebê É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Alô pra Jô Jô Jô, Jô Silva Acho que é Jô Silva É, eu sou Que eu não quero saber Gente, eu sou Que eu não quero saber Que eu não quero saber Pra você que tá com saudade de ouvir uma banda do Ina Tomar aquela cerveja gelada Junto com a galera Mas tô aqui pra tentar ajudar E mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Um beijo pra Marília Vai na Maria Vem o DJ da casa, vai Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mais nenhuma delas tem Cheio de balada na cama Nenhum DJ da casa, vai Se estou com S de saudade E mais nenhuma delas tem Nem o DJ da casa, vai Alô pra Débora Costa De um bar De um bar Beijo pra você Beijo pro aqui E tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Outra vez Você não aprende mesmo Você não aprende, né? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Vou falar o que você faz E para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando É passeio sobrevivido Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo CSC Construtora Suca fechada Isso Pedrão, Pedrão Supera De mulher pra mulher Supera Alô, Pedrão Tamo junto Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alô, meu grande Assim É beleza E pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora E para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu só previ Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá passando De tapete o seu coração Promete pra mim Que dessa vez você Fala não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Vem assim Se ele não te quer Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Comanda Comanda Saudade Eu tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada Madrugada com o vidro Fechado Chorando Com o público Que toca no rádio Parei no sinal Pra esperar o sinal Bebê Olha o que aconteceu Se ele não te quer E três batidas No meu vidro E quando vier o bandido Falou Perdeu Eu disse Eu perdi mesmo Mas foi o grande amor Da minha vida Seis batidas No meu vidro Quando vier o bandido Falou Perdeu Eu disse Eu vi mesmo Mas foi o grande amor Da minha vida Só levo pra E deixar As vividas Deixa as vividas Pra nós Que eu já bebo Até de manhã Bebê Alô meu parceiro Malmin Alô Malmin Alô pra você Meu parceiro Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro Fechado Chorando Com tudo Que toca no rádio Eu parei No meu sino E adiou Pra esperar O sinal Perdido E três batidas No meu vidro E quando vier o bandido Falou Perdeu Eu disse Eu perdi mesmo Mas foi o grande amor Da minha vida Três batida No meu vidro Quando vier o bandido Falou Perdeu Eu disse Eu perdi mesmo Mas foi o grande amor Da minha vida No meu vidro Pra me deixar Bom dia Bom dia Bom dia E o meu vidro E o meu vidro E o meu vidro Lembrou, chorou, ficou sobeira, mas agora superou E Maria Santinha, da malade, com as amigas da roguinha, dentro da palma da mão E Maria Santinha, da desolê de pulseirinha, virando o look na boquinha Agora desce, 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 vem pro Filho de Pau Vamos lá, vamos lá, vamos lá, desce Maria Santinha, da malade, com as amigas da roguinha Um certo dia, o seu love saiu dali E pois aí, Maria Santinha, aí ela sofreu que segue Pois conta, ela bebeu, lembrou, ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha, virando o look na boquinha, dentro da palma da mão Olha aqui, Maria Santinha, virou Maria Baladinha, virando o look na boquinha Agora desce, 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 desce E me copia em Pau Agora, vai, vai Gatina, virando o nome dele Pim, vem, vem Bom demais Ei, cê tá doido Tá doido Eita, malé doís Mais como esse de noite Me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso não E esquece essa mina Você vira a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Em um bacia aleatório Olha quem me soltou Da boca caiu o copo E doeu Oh, se doeu Tive um cara assim do nada Com a boca colada no outro Que situação, hein? E doeu Oh, se doeu A cada gole foi doendo mais Desfazer-me de que tanto faz Chorei, mas não lembrava Olha pra trás, não que é pior, menino Coração no bate, balança! E mais como esse de noite Me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa mina Você vira a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto E no primeiro canto que eu encosto Em um bacia aleatório Olha só Olha quem eu toco Da boca caiu o copo E doeu E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro Que doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Desar-me de que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Chora, meu parceiro E vou ficar assim, né? Chorei, mas não olhei pra trás Quando a noite cair o som E lembrar algum sonho bom E fazer tudo transceder Tristeza vai sofrer e ninguém vai sofrer Se todo isso a vibração Não há tempo pra ver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é perda mesmo Para se aprender Agora É hora de cantar Se me derrubar do Oh E nesse energia do sol te levar A vibe potente vai soltar pelo ar Que se de qual é capaz de amar Um, dois, três, três Oh, oh, oh NetRude segue pra chegar Oh, oh, oh Transformando toda a noite Oh, oh, oh NetRude segue pra chegar Oh, oh, oh Transformando toda a noite de amor E não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir E não chora Oh, 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 oh Transformando toda a noite de amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh NetRude segue pra chegar Oh, oh, oh Transformando toda a noite de amor Bom demais, menino Vamos, vamos Agora é hora de zoar É hora de zoar e beber, menino Só no rebelião Eu vou zoar e beber Vou colocar uma mão E levar a moeirada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois paragadá Parará, parará E depois paragadá Parará, parará Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, xabom menino Hoje tem barra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, tá bom Já preparei a paciência de ladeira Tá lançada de cerveja O ruído vai ser bom O prédio vai balançar Quando a galera pular E a cachaça subir Fazer o zoom Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo pular E fica no Bebe, bebe, bebe Eu vou doar e beber Alança uma noite, preparem menina Daqui a pouco é contigo E é pra gente beber E depois barará 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 A metalera vai Alança menino Bom demais Alô, Thierry Olha essa história A história é muito boa Nossa abadona, se prepara aí Daqui a pouco eu sinto Chega de beber, chapa Esse seu coração freio Verde quente Tá dando choque térmico na gente De tantos quentes frios Nosso clima varia Já 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 eu escuto Vem em ti E sempre que o som E o outro preenca O outro é a breguiça da frente Eu quis estar presente Ela é sempre ausente Não tem amor Arrocha E vai E se for pra voltar de novo Não tem mundo Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mundo Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Vem, vem E o sol O outro é a breguiça da frente Eu quis estar Não tem amor Que agrede E se for pra voltar de novo Não tem mundo Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mundo Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu O seu calor O seu calor O seu calor Na Bahia Ela é do tipo Que gosta muito de conversar E não fica de papapá Vai se deitando Na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina Mexe muito com os poucos Dá pra ver quem ela gosta Do que faz Novinha safada Já faz Desde o Salvador Gostinho de quero mais Então vai Rebola pro pai Vai novinha Vai Mexendo Descendo Vai Rebola pro pai Vai novinha Vai Mexendo Descendo Vai Rebola pro pai Vai Mexendo Descendo Vai Rebola pro pai Vai novinha Vai Mexendo Descendo Alô Paeirinho De caldo forte Ela é do tipo Que gosta muito de conversar E não fica de papapá Vai se deitando Pispinho na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Um novinha safada Simpática De o Salvador Gostinho de quero mais Então vai Rebola pro pai Vai novinha Vai Mexendo Descendo Vai Rebola pro pai Vai novinha Vai Mexendo Descendo Vai Rebola pro pai Vai novinha Vai Mexendo Descendo Vai Rebola pro pai Vai novinha Vai Mexendo Descendo Uou Consultor na casa Também meu patrão Viu Ah Quer a sua mágica azar Alô da visão Uh Ah Tá 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 Vai Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô beijando Eu perguntei o que Ela me respondeu Não quero dançar porra beijando Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô beijando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Só pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Só pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô beijando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô beijando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Só pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E põe a noite toda assim Ela grudada em mim Só pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Você sabia que você é o cantor mais meigo do Gostinho? O que? Você é o cantor mais meigo do Gostinho Mais o que? Meigo, você é o cantor mais meigo Meigo? Meigo verdinho Pera puta Vem com a gira Talvez Ah menino Você é forró beijando Você tá doido Aí é pra gastar onde hein galera Você tá doido É dançar porra beijando Ei, ei, taranaió Ei, taranaió Você tá sentado e... Ei, taranaió Ei, taranaió Ei, taranaió Oi, desce, oi, desce Oi, desce, viva! Você tá sentado E... Ei, taranaió Casante, derrapolagem Eu tô pisando? Vai, Aline de Caldo Coage Você tá doido, você tá doido Pode, pode, pode Vai, Aline de Caldo Coage O cheiro de perfume, vai Ei, taranaió O cheiro de amarela boa Ei, taranaió Vai, Aline de Caldo Coage Ei, taranaió E o outro desnaturando Ah, ah, ah Vem e vem Chamado de vaca Ei, taranaió Ei, taranaió Ei, taranaió Você tá sentado e... Ei, taranaió Ei, taranaió Ei, taranaió Você tá sentado e... Ei, taranaió 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 Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos pro cordeiro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Hoje vai ter ousadia Salva, boca Senta, 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 senta pra valer Vai! Senta, 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 senta pra valer A Pena senta, 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 senta Na Senta, senta, senta pra valer Alô, Cris! Já senta, 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 senta pra valer Vem, vem, a vitória vai Járes Móvel A bebê, vai bebê Eu vou ser louca de vontade pra casa Eu me voltei, olho com cara de Bandido E hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Dentro do carro Hoje vai ter os a dia Onde? Hoje vai ter os a dia Pessoal que tá chegando agora, que se inscreveu 200 inscritos novos Muito obrigado Pra mim eu queria ficar até de manhã Mas eu não posso Infelizmente eu não posso Mas a gente vai tudo de casa Ô Vaguinho, tá tudo ok aí, Vaguinho? Ô Vaguinho, tá tudo ok? Tá forte? Vem, 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 vem Música Qualquer Contra aí, né? Que eu tiro a cordera pra cá, bicho Música Alô, Rofre, grande Alô, Zé Lúcio Contrador, meu patrão Música